Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazvel News, cara, todas essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Diogo Ferreira M32, o André Rodrigues, o Like Max, o Rangel e o Alan, cara. Vamos pegar aqui, vamos pegar, vamos olhar todas essas notícias aqui ao vivo. Olha só, primeira notícia de todas, governo Lula cria bolsa moradores de Lua, cara. E parece ser algo muito bonito, parece ser algo muito legal. A gente dá um auxílio pra pessoas que muitas vezes tiveram muito azar na vida, muitos moradores de rua, cara, eu conheci já moradores de rua que tiveram muito azar na vida e que perderam tudo e foram trabalhar lá e trabalhavam fazendo bico e coisada do tipo, assim como também eu vim de um bairro onde o bairro todo foi destruído pelo uso de craques e muita gente morava na rua porque assim não precisava pagar aluguel, né, cara? Imagina eu pagar aluguel se eu posso fumar tudo em pedra de craques e aluguel. E qual que é a ideia dessa parada? Então no primeiro momento ele passa aquela aura que o governo quer ajudar o pobre, quer ajudar pessoas. Mas vocês imaginam que eles vão cadastrar dezenas de milhões de moradores de ruas? Falaram que tem 33 milhões de crianças morando na rua, né? O Lula mesmo já falou que tinha 30 milhões de crianças morando na rua, né, cara, e tudo mais. Agora você imagina cadastrar essa galera pra dar dinheiro pra eles que eles não vão sair da rua. O que que eu imagino? Uma pessoa normal vê isso e pensa assim, nossa, que legal o governo querendo ajudar as pessoas a saírem da rua. Sabe o que que eu vejo? O André que veio da quebrada, o André que viveu em The Hood, começa a tocar agora um 50 cent no fundo. 50 cent não, né, cara? 50 cent é muito mainstream, né, cara? Começa a tocar um two-pack no fundo, tá ligado? O André que veio em The Hood, eu vejo essa notícia e eu imagino quantos bilhões de reais vão ser colocados na mão do narcotráfico. Quantos bilhões de reais o Lula vai conseguir colocar na mão de narcotraficantes com esse Bolsa Moradores de Rua? Já pararam pra pensar sobre isso? É, meus queridos, você acha que é pra ajudar o morador de rua ou é pra ajudar os amiguinhos? É pra ajudar a galera do diálogo cabuloso. Comigo não, meus amigos, comigo não. Fernando Urich comentou aqui, a queda populacional da China acelerou em 2023. Como o Partido Comunista vai superar esse desafio, né? E se vocês forem ver aqui, nós temos aqui os births, né, os nascimentos e aqui as mortes, né? Então os nascimentos estão aqui, tava tudo legal e caiu muito os nascimentos e as mortes estão subindo, né? E aqui a mudança da população, a gente nota que nos últimos dois semestres aqui que eles colocaram, as quedas estão gigantescas, né? Como que a... será que a China vai obrigar o pessoal a fazer um olhou, sorriu, macaxeira no bombril? E aqui tá aqui, ó. O grande salto adiante, plano de Mao Zedong, da aceleração da coletivização do campo. Resultado, fome e dezenas de milhões de mortos. Socialismo mata aos milhões. Aí sempre tem um, né? Capitalismo também. Sempre tem, cara. Sempre tem, cara. Sempre tem, cara. Esse aí eu peguei pra gente dar risada. STJ vai gastar quase um milhão de reais, na verdade são 150 mil, se não me engano. Quase um milhão, né? Para reformar a casa do ministro em Brasília. Olha que interessante. Eu tenho certeza de vocês aí, eu gostaria muito que vocês comentassem. A sua casa vale mais do que um milhão de reais? A sua casa que você mora hoje? Eu tenho certeza que a minha não, tá, galera? A minha não, né? Mas só apenas em uma reforma, né? Vão gastar um milhão comprando uma casa para o ministro? Não, é só a reforma, galera. Lembra da reforma do Triplex? Lembra da reforma do Triplex? Que gastou também um bom dinheiro? Ah, ninguém lembra. O pessoal já esqueceu. Pacientes reclamam ao receber raio-x impresso em papel A4, em Hospital da Serra do Rio de Janeiro. Parece folha de prova de escola, ó. Entendeu? Vale lembrar que, assim, eu não sou médico. Eu sei que tem alguns médicos olhando as lives aí e tudo mais. Mas eu não sou médico. Mas me parece... Sabe aquele plástico, né? Eles imprimem o raio-x tipo num plástico? Eu lembro quando eu quebrei minha perna? Eu tenho uma perna quebrada, né? E eu botamos ferro nela. Tem tudo ferro dentro da minha perna. E os raio-x é muito doido. E tu olha, tem uma transparência naquele plástico. É tipo um plástico, né? Uma lâmina, né? E eu creio que aquele plástico, aquela translucidez que tem, ela ajuda o médico a ver certas coisas. Mas parece que o SUS agora tá inovando, entregando em papel A4, né? Agora o médico vai ter que ter uma visão além do alcance. Vai ter que olhar o olho de Tandera pra conseguir enxergar essa porra aí, cara. Aí, ó. SUS aí, lindo. SUS pra você. Ciro Libaneso pros políticos aí. Pros políticos e pra classe de alto escalão lá de Brasília, né? O Ministério da Saúde. Eu não vou ler toda essa porra aqui, tá ligado? Mas o Ministério da Saúde se livrou da palavra mãe. Eles botaram o corpo de quem pariu. Agora não é mais mãe. Agora é o corpo de quem te pariu, né? Porra, meu querido. Vá pra puta que te pariu. O bom é que o... É que chamar, falar que vá pra puta que te pariu ainda vai continuar acontecendo, né, cara? Mas o corpo de quem pariu, né? Então, veio o Ministério do Todes... Do Todas, Todos e Todes, né? E já estão... A palavra mãe, ela tem que sumir. Porque mãe é coisa de nazista. Sabe quem tinha mãe? Hitler. Vamos ver aqui, ó. Número de investidores na B3, que é a Bolsa Brasileira, cai pela primeira vez em sete anos. Olha, a galera tá começando a se ligar no esquema de pirâmide que é a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é um esquema de pirâmide do caralho. Entendeu? Gestores... E aí, não. Outra notícia. A outra notícia, exatamente no mesmo dia. Gestores estão otimistas com a Bolsa Brasileira. Salienta a Banco of America. Eu não sei pra que lado que eu vou. É tipo assim, tu dá duas notícias. Uma falando bem e a outra falando mal. No futuro, você usa a que mais lhe convém pra aumentar o teu ego, né, cara? Caraca, velho. Bolsa de valores. Aí o pessoal fala assim, não, André, mas a Bolsa de Valores, André. A Bolsa de Valores é a melhor coisa do mundo. Ano passado ganhei 13%. É? Por que você não botou na Bolsa Argentina pra ganhar 80%? Você sabia que a Bolsa Argentina paga 80% de dividendos? Você sabia disso ou não? É? Por que você não pegou o seu dinheiro? Por que você não pegou o seu dinheiro e colocou na Renda na Bolsa da Argentina? Uma renda fixa na Argentina? Você não botou na renda fixa da Argentina que paga 80%, mas a inflação é 130%, né? Aí no Brasil a galera tá comemorando que ganhou 12, ganhou 13, ganhou 11. Ah, é mesmo? É mesmo, irmão? É? E qual que foi a inflação no Brasil? A inflação foi 5, André. O governo falou que foi 5. É mesmo? Que bom. Que bom pra você. Que bom que você não entende de matemática. Continua botando o teu dinheiro lá. Por que que tu acha que as pessoas estão tirando o dinheiro do Brasil onde paga 12, paga 13, pra colocar nos Estados Unidos que paga 5? Por que que o Brasil teve uma fuga de capital de 42% de todo investimento estrangeiro? Por que que o pessoal tá tirando o dinheiro da Bolsa Brasileira e colocando na Bolsa Americana? Se aqui paga 13, paga 12, paga 13, paga 15 e lá paga só 5. Porque lá você não recebe em dinheiro colorido, lastreado e honestidade política. Lá você recebe em dólar, que das moedas Fiat é a menos pior de todas, né? Brasileiro com renda de 2 salários mínimos voltará vagando imposto de renda. Faz o L, filho da puta, e contrata um contador. Ó, depois de usar vermelho e fazer o L, Bruna Marquezine vira cidadão da Itália. Ó, fez o L, fez o L no Brasil e ó, as telas à vista, baby, fez o L no Brasil. Assim como eu tô mostrando já diversos artistas, o pessoal faz o L aqui. Lembra da outra que foi lá? Lembra da Lona? Foi a Lona Piovani, não foi? Foi quem que foi? Mesma a outra, a última que a gente mostrou aqui. E aí o pessoal faz o L no Brasil e vai morar no exterior. Grande abraço, desliga a luz, quem fica? Quando der uma Lei Rouanet, quando der uma novela nova com um dinheirinho da Lei Rouanet ou com um dinheirinho de governo, a gente volta, faz o papel e volta de novo morar na Itália. Vai pra Portugal. É, meus queridos, quem sair por último apaga a luz. Gostou do Fazer L News? Temos uma playlist aqui com mais de 60 episódios já. E vocês podem, se vocês virarem membros do canal, vocês podem ver esses episódios com acesso antecipado. Basta acessar a assinatura aqui do canal. Um grande abraço e até mais.